Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Começando em mais um vídeo do Titisaurus. Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo do álbum de figurinhas Free Fire, beleza? Hoje eu consegui, hoje não mais, eu consegui mais três pacotes de figurinhas, tá? Se não significa nada que tem, significa nada que tem, são 20 pacotes, tá? De figurinhas, ok? Aí eu, no caso aqui eu já vou abrir os pacotes e separar por, vou abrir todos os pacotes aqui, e separar por ordem que está no álbum, beleza? Aí em seguida iremos fazer a colagem das figurinhas no álbum, beleza? É, acordem aí. Bem pessoas, então é só o tanto de figurinhas que deu, aqui no caso aqui já está, já tem em ordem que está no álbum, tá? Começando aqui da 1 até a última, no caso aqui as primeiras aqui a 1 e a 2 já não tem. Então aí, nós já fomos fazer a colagem. Tem a 4, 3, não tem a 4. E a próxima, a 11, a 11 tem. Vamos lá. Vamos ver esse. Aí a 17, a 17 não tem, aqui a 22, 21, 22 não tem, próxima, redotas 36, 36, não tem, 39, nós comprei um monte de pacote, um monte de recolino, para não conseguir todas. Aqui tem todas, aqui a 47, não tem. Ah, 57, 54, 55, 56, 57. Aí esse FIT aqui tá pra, já tá pra mostrar o corão, porque como é que é poucas, então, 70, não tem, 83, 86, não tem, e a próxima aqui, 60, 60, 60, 60, 80, 80, 50, 100, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 122 135 5 144 não tem 150 Opa Tenho 164 Opa, só tenho Então não é por nada não, mas 178 Quem fez salva aqui Deve Tomar um pouquinho mais de cuidado Pra fazer o salva aí, tá? Pra quem fez Essa parte aqui não ficou boa Não sei se Essa é uma corte que fizera aí Normalmente fui 113 113 Não é por nada Tá, já falei isso, mas vou falar de novo Quem fez esse álbum aqui E aí Nota Ei, caramba Tem que levar Um tapa na cara Que o salto está quase Estacar um álbum Rapaz, só é só um monte de figurinhas Passando de tantos figurinhas Figurinhas repetidas Tudo isso aqui é figurinhas repetidas, tá? Fora os outros A solta sequência que tem ele guardado Comprei um monte pra não completar o álbum Acho que vou ter que ir lá no site do Tapanini E ter que comprar E aí, pô Pessoal, acho que quem tem aqui Salva pra Vai se negociar essas figurinhas faltantes O álbum em si O álbum em si O álbum em si é bacana Mas o que se trocou foi essa parte final Que os caras Puxeram que chocados É uma informação a mais Pra você ver que Que existe, né? Jocadores profissionais Nessa área de Free Fire Mas Para o álbum não ficou bacana Sinto muito em dizer isso Sinto muito para lá Mas para o álbum não ficou bacana Essa parte, tá? Quem fez Quem fez o álbum Quem interessou Tá? Essa foi uma Essa parte foi uma pequena decepção Tá? Infelizmente Muntei assim Beleza? Mas é isso aí Se inscreva aí Se inscreva aí no canal Deixe o gostei Compartilhe este vídeo Com os seus amigos Nas redes sociais Dúvidas, perguntas E sugestões para mim Deixem embaixo nos comentários Até o próximo vídeo E tchau